Olhamos agora para os números em Portugal. Há mais uma vítima mortal e 112 novos casos de infecção por Covid-19. O Boletim da Direção-Geral da Saúde esta terça-feira mostra que desde o início da pandemia contabilizam-se 1.739 mortes e ainda 51.681 casos positivos. A maioria já recuperou ao todo 37.318 pessoas, mas há ainda 401 internados, 44 deles estão nos cuidados intensivos. Legenda Adriana Zanotto